Vem à janela Vem à janela Vem ao teu amor Ai, 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 que lhe vai pra guerra Vem ao teu amor Ai, 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 que lhe vai pra guerra Se lhe vai pra guerra Deixa-lhe ir Se lhe vai pra guerra Deixa-lhe ir Para a paz novo Ai, 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 o dar-me Ele é a paz novo Ai, 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 ele a torna a vir Ele a torna a vir Se Deus quiser Ele a torna a vir Se Deus quiser Ainda vale o tempo Ai, 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 de reis à mulher Ainda vale o tempo Ai, 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 de reis à mulher I don't know about you, but I really like that song Ai, 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 ai